a cor de rapaz mais um videozinho aqui né o meu pai de embora meu filho dia 4 de abril domingo em algum lugar do brasil a segunda capinha 9 10 e por aqui ainda lugar 3 casas um partinho baixinho pequenininho para a galera andar de boa por aqui cuide a tanga a recepção é essa isso para mais uma agora Tchau, rapaz.